Olá, meus amores! Eu me chamo Beni e sejam muito bem-vindos a este canal. E hoje eu vou te ensinar como fazer três sabores de geladinho gourmet. Ninho com brigadeiro, ninho com doce de leite e ninho com goiabada. Hum, delícia, né? Mas antes, já se inscreve aí no canal, dê um joinha e deixa aqui no comentário qual desses três sabores que é o que você mais gosta. Pra essa receita, eu utilizei 700 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, duas xícaras de leite ninho e uma colher de sopa de liga neutra. E se você não sabe fazer a receita base de ninho, eu vou deixar um vídeo aqui no card e um link na descrição ensinando como fazer. Você também vai precisar de brigadeiro, doce de leite e goiabada. Agora vamos na parte do recheio. Você vai pegar os saquinhos, você vai abrir ele e dobrar assim, ó, pra baixo. Dobrou pra baixo, você dobra aqui também, ó, pra não melar. Com a base já pronta, você vai pegar o recheio. O primeiro que eu vou fazer é o de brigadeiro. Você vai colocar nos saquinhos e desdobrar. Desdobrou, coloca o dedo assim, ó, na colher e puxa. Em seguida, com a ajuda mesmo dos dedos, assim, com a mão mesmo, você vai puxar ele e fazer aquela baguncinha. Desse jeito mesmo. Coloque nos saquinhos. Amarra e leve ao congelador por 5 horas. Com o doce de leite, você vai fazer a mesma coisa. Com o doce de leite, você vai fazer a mesma coisa. E agora, a goiabada. E assim ficaram, pessoal, os nossos geladinhos de ninho com doce de leite, ninho com brigadeiro e ninho com goiabada. E obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E agora que vai aparecer outros vídeos, você pode aprender a fazer outros geladinhos. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.